E aí, é o meu desafio, né? Eu lanço um exercício, deixa eu rodar pra aqui agora pro lado, e hoje é esse exercício aqui diferentão. Deixa eu tirar o áudio aqui do computador pra não nos atrapalhar. É esse exercício diferentão aqui, ó. Opa, vamos lá de novo. E esse é bem diferente mesmo, né? É, e assim, ó, é um exercício punk power mega ultra violento. Eu nem consegui executar. Provavelmente não. Tudo bem que a minha execução foi algo assim meio que horroroso. Não, foi boa, foi boa. É. Só saiu do chão, Pernambuco. Pernambuco, consegui mostrar o que eu queria, né? O professor Benhur, nosso colega de calistenia aqui do Blumenau, quando olha isso aí, ele vai fazer... Tá, tá uma situação meio crítica isso aí. Mas o Benhur faz na parte, né? Não, mas o Benhur... É, mas é professor de calistenia. Bom, mas esse aí é o exercício. Esse é o desafio, né? Analisar que músculo está pegando nesse exercício. Aí vai dizer, pô, João, mas não é de musculação, ninguém treina nesse exercício, não é um exercício popular, não é um exercício... Mas não é a ideia ficar trabalhando exercícios populares aqui na série. A ideia é fazer com que vocês, que estão nos assistindo agora, aprendam a fazer uma análise cinesiológica do exercício, né? Perfeito. E pra isso, nós apresentamos nas lives de domingo de manhã, quatro passos bem simples e com conhecimento básico de cinesiologia. Vocês vão conseguir fazer a interpretação do exercício, de todos os músculos que estão atuando e todas as suas funções. Porque tem músculo que cumpre uma função aqui, tem músculo que cumpre outra função e tem músculo que, dependendo da fase do movimento, ele está cumprindo uma função e, dependendo da fase do movimento, ele está cumprindo outra função. Isso que é o mais louco. É isso que é o difícil também. E é isso que é o difícil e isso que é o legal. O legal é quando pega a parte mais complexa e consegue destrinchar ela. Isso que é o legal. Então, o objetivo aí não é pegar um exercício popular, o pessoal pede muito, ah, faz do terra, faz do agachamento. Até pretendo fazer futuramente. Mas a ideia não é pegar o exercício popular. A ideia é pegar qualquer exercício, por isso esse que está na tela aí, um exercício diferentão, e pegar um exercício diferentão e conseguir fazer uma análise muscular dele. Uma análise do que está atuando ali, que a musculatura está atuando e o que está fazendo. E nesse exercício aqui é bem complexo mesmo. É bem difícil ver a análise. É, principalmente selecionar esses que façam a tensão um pouco mais, né? Exatamente, Caio. Você falou tudo. Fazer o nosso colega profissional ou acadêmico que nos assiste pensar anatomia e cinesiologia, um ou outro aspecto de biomecânica relacionado ao exercício aqui. Fundamentos até básicos, eu diria. Eu não vou impactar dizendo que é novidade, que é isso que... O pessoal usa muito isso com o Efeito de Marte, né? Última palavra em análise cinesiológica do exercício e tal. Calma, né? Para vender e tal. Não, não. Aqui conhecimento básico. Agora pensando, raciocinando e refletindo vai conseguir fazer a análise do exercício. É o que nós vamos fazer agora na sequência, tá? Isso aí. Então a lógica é essa. Então vamos lá. Vou botar de novo aqui e rodar o exercício. Então o exercício está aí, né? E quatro passos. O primeiro passo que nós temos que fazer é interpretar a resistência. Isso aí. Quais são as resistências, as forças atuando no sistema? Mas aqui, forças atuando no sistema, nós temos atrito aqui com a mão em contato com o solo. Nós temos a resistência, por exemplo, do ar. Só que assim, tanto o atrito da mão apoiada no solo, quanto a resistência do ar, por exemplo, em termos efetivos, para causar algum tipo de mobilização muscular com relação a isso, é mínimo e não tem um efeito para a análise que nós vamos fazer. Para a análise que nós vamos fazer, essas forças são desprezíveis. Como tu falava, achei, Caio. Agora, que força passa a ser não desprezível aqui? E aqui uma só, né? Qual seria ela? A força gravitacional, né? A força da gravidade, né? Porque ela está atuando aqui sobre peso de pé, peso de perna, peso de coxa, os segmentos aí de membro inferior, o próprio peso da cabeça, tronco, pélvico, tem um peso, membros superiores. E essa força gravitacional está acelerando esses segmentos corporais, ou seja, o corpo como um todo, para baixo, na vertical. Essa é a força que, para efeito de análise que nós vamos fazer, nos interessa. Então, o que foi? Resistência. A força atuando, a resistência para a musculatura atuante, a resistência que é gravitacional, gerada pelos pesos dos segmentos corpóreos ou do próprio peso do corpo. É isso que faz a musculatura atuar aqui, ser acionada de alguma forma, né? Então, beleza. Esse é um passo importante para quando nós chegarmos nos dois últimos passos, e os dois últimos passos são efetivamente passos de análise, de sinesiologia pura mesmo, eu preciso dessa primeira abordagem. Saber que a resistência está para baixo na vertical, ela é gravitacional, agindo sobre os segmentos corpóreos e o peso do próprio corpo. Passo 1, matou. Passo 2, Caio, o que é? Estabilização, né? E estabilização se dá nesses exercícios pelas mãos, né? Em contato com o solo ali. Uma estabilização pequena, né? É uma base estabilizatória muito pequena. Na verdade, eu não estou nem com a palma da mão no solo. Se vocês observarem bem aqui, ó. Deixa eu começar o exercício e parei. Se vocês observarem bem, eu não fico nem com a palma da mão no solo, eu fico com as falanges distais em contato com o solo. Porque se eu usar a mão, eu tenho uma distância menor, e eu não consigo levantar a pélvica, eu tenho envergadura muito curta. É, até se situa isso na live também, né? A gente justificou porque ele botou as falanges ali, né? Ah, tem que ser as falanges distais, aí a ponta dos dedos. Não, não precisa. Eu uso porque a minha envergadura é muito curta, se eu usar a palma da mão, eu perco altura, eu não consigo elevar o meu corpo. Então, eu ganho alguns centímetros ali quando eu uso as falanges, né? Então, essa é uma situação. E essa é a minha base estabilizatória. É essa base formada por essas falanges distais. Essa base estabilizatória pequena, de novo, hein, Caio? Ela é importante porque agora, nos dois últimos passos, que é a análise tinesiológica em si, eu preciso entender algumas situações em relação a essa base estabilizatória. Porque aí eu vou entender alguns efeitos ali de esforço muscular que estão ocorrendo. Então, esses dois primeiros passos, e agora nós encerramos o segundo passo, que é a estabilização corporal. E nesse exercício é dado pelos membros superiores, mais especificamente as falanges distais, e com uma base lateral, né? Eu não tenho uma base anteroposterior, uma base lateral, um afastamento mais ou menos de largura dos ombros, biacromial, aproximadamente. E essa é a minha base... De sustentação. De sustentação, minha base estabilizatória. Agora nós vamos para o passo 3. E o passo 3 aqui são as articulações envolvidas no movimento. E a partir das articulações envolvidas no movimento, eu vou identificar a musculatura atuante no movimento. No exercício, melhor dizendo. Então, o próximo passo agora aqui é quais são as articulações dinamicamente, dinamicamente envolvidas no exercício, né? Quais são essas articulações? Então, tem o exercício, eu executo o exercício, e tem algumas articulações dinamicamente envolvidas aí. Poucas e tem. Bom, então nós vamos fragmentar por articulação, certo? Vamos primeiro analisar a articulação do joelho, né? Se nós analisarmos a articulação do joelho durante o exercício horroroso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu não consigo dominar ele, mas fiz, né? Para demonstrar. Eu não consigo fazer. O joelho faz... É, veito, é o aquabino do treino em foco, né, cara? O joelho faz flexão e extensão. Em dois momentos ele flexiona e estende. Muito bem, então nós definimos uma articulação dinamicamente envolvida no exercício. Joelho faz flexão e extensão. Bom, a partir de agora, nós vamos ter que cruzar com a resistência e ver quando que a resistência produz movimento ali e quando que a resistência gravitacional não produz movimento ali. Porque quando a resistência gravitacional produz movimento no joelho, é ela que está produzindo movimento. Não tem ação muscular para isso. Ou tem uma ação muscular evitando que o movimento seja muito acelerado. Um pouquinho nós vamos entender melhor. Agora, quando o movimento que acontece ali no joelho, ou a flexão e a extensão, é contra a força gravitacional, ou como é que vai ocorrer um movimento que é contra uma força que está produzindo um movimento contrário? Contra a força da gravidade. Aí tem músculo produzindo. E aí, claramente, tem músculo produzindo esse movimento. Então, para isso que nós vimos. Articulação do joelho dinamicamente envolvida. Não é só articulação do joelho, mas dentro da articulação do joelho vamos analisar. Então, vamos lá. Vejam bem, durante o exercício, uma flexão do joelho. Ocorre uma flexão do joelho. Parei a imagem aqui para vocês perceberem. E na sequência, volto a estender o joelho para fazer o exercício. Então, vamos observar de novo aqui. Ocorre a flexão do joelho. Aqui eu faço uma primeira flexão, a extensão do joelho e a execução do exercício. Muito bem. Deixa eu rodar aqui e parar no momento que eu estou suspenso. Parei aqui. Quando eu estou com o corpo suspenso e o joelho praticamente estendido ou estendido, porque no primeiro momento, na primeira fase, eu estava com o joelho quase estendido, não todo estendido. Na segunda, eu consegui estender melhor o joelho. Aí eu consegui fazer completamente estendido. Mas, independentemente, se ele está quase estendido ou semi, quase estendido ou totalmente estendido, a gravidade faz o quê quando eu me encontro nessa posição? Quer flexionar o joelho? Quer jogar peso do pé para baixo, jogar peso da perna para baixo, peso da coxa para baixo, que nós já discutimos antes. Mas, analisando a coxa bloqueada e parada, estável, o fêmur sem ter movimentação, se eu liberar o joelho para movimento, o que a gravidade produz ali? Qual o movimento que a gravidade produz? Flexão do joelho. Flexão do joelho. Vejam bem, eu estou tentando mostrar para vocês uma forma bem simples de interpretar o exercício. E, sendo simples, ela me permite interpretar a ação muscular. Mesmo sendo simples. Não precisa dizer que é o efeito complexo. Não. Simples. E, nessa simplicidade, vejam bem, o pé e a perna, a sobreção da gravidade querem descer, numa situação em que eu estabilizo a coxa, depois nós vamos ver como que isso é estabilizado, e liberar o joelho para movimento, a gravidade vai produzir um movimento no joelho, que é descer a perna e descer a perna e descer o pé. E isso faz o quê no joelho? Produz uma flexão. Então, a flexão do joelho, ela é gravitacional. É a própria força gravitacional que joga os dois segmentos, pé e perna para baixo, e faz a flexão do joelho. Então, não são os isquiotibiais que fazem o movimento, né? Então, não tem músculo atuando para fazer essa flexão do joelho. Se não tem músculo atuando para fazer a flexão do joelho, os músculos flexores do joelho, conhecimento de sinesiologia básica, isquiotibiais, gastrocnêmio medial e lateral, são flexores do joelho, poplite, por aí vai. Faz a flexão do joelho. Eles não precisam fazer, porque a gravidade está fazendo esse movimento. Agora, vamos lá, eu vou fazer a flexão do joelho e vai acontecer isso que eu falei para vocês, essa flexão do joelho, então, é pela ação gravitacional. Porém, logo na sequência, eu volto a estender o joelho e manter aquele joelho estendido. Quando eu estendo o joelho, o joelho está flexionado, eu estendo o joelho. Então, o movimento da perna e do pé é ascendente e não descendente. Se é ascendente, é contra a força da gravidade. Então, tem que vencer a gravidade, tem que fazer um esforço, um movimento contrário à gravidade, alguém tem que produzir esse movimento contrário à gravidade. E aí que entra a questão da atuação muscular. E aí, conhecimento de sinesiologia básico, de novo, quais são os músculos, ou nesse caso, o músculo que é extensor do joelho? Quadríceps. Quadríceps. Então, o quadríceps entra para fazer a extensão do joelho e já podemos até pensar que ele vai entrar para manter essa flexão do joelho, né? Isso é o item 4, eu já estou dando um spoiler aqui, né? Mas no item 4, lá é as articulações estaticamente envolvidas. Mas já podemos aqui fazer um link com o próximo passo, que é o 4, que é a articulação estaticamente envolvida. O joelho se mantém estendido durante o restante do exercício, percebam bem, ele se mantém estendido. Se mantém estendido porque o quadríceps vai mantê-lo estendido. Porque o quadríceps estende o joelho e a gravidade continua querendo fazer essa flexão do joelho, buscando fazer a flexão do joelho. E tem que ser bloqueado esse movimento, o quadríceps tem que manter aquela extensão do joelho. Então já dei um spoiler para o item 4 aí, tá? Mas vamos lá, articulações dinamicamente envolvidas. No joelho tem quem? Quadríceps. Que músculo está pegando, professor? Quadríceps está pegando... E aqui no movimento está pegando dinamicamente. Exatamente. Quando estende o joelho, contração... Seu métricamente. Não, quando ele estende, o joelho está flexionado. Vamos lá, deixa eu botar na imagem aqui para a galera me acompanhar. Eu confundi com o passo 4, né? É, eu sei, eu sei, eu não fui claro aqui para colocar para a gente. Deixa eu fazer aqui um exercício horroroso. Ó, estou nessa posição e agora eu vou fazer a extensão do joelho aqui, ó. Ok, estendi o joelho. Quadríceps atuou concentricamente. Ele fez uma atuação concêntrica onde os sarcômeros do quadríceps, de todas as miofibrilas, de todas as fibras musculares do quadríceps, fazem isso aqui, ó. Por curto. E isso é uma característica. Gera potencial de tensão, gera todo o trabalho de mecânica de contração muscular e efetivamente produz o encurtamento dos seus sarcômeros, consequentemente das miofibrilas, consequentemente das fibras, consequentemente do músculo. Claro que com nível de ativação baixo, porque o peso ali é do pé e da perna, mas com nível de ativação baixo é o suficiente para estender o joelho e fazer o movimento ascendente do pé e da perna. Contração concêntrica, né? Gera tensão encurta do quadríceps. Quando eu estou com o joelho estendido, vamos lá para o começo do exercício aqui, eu vou rodar aqui, ó. Estou com o joelho em semiflexão, né? E aí eu volto a flexão, eu vou para a flexão do joelho, o movimento é controlado, ele não é acelerado. Ele não sofre aceleração gravitacional, quer dizer, ele sofre aceleração gravitacional, Só que ele é cadenciado entre os estermos. Só que ele não acelera como a gravidade está verdadeiramente acelerando. A gravidade está acelerando muito. Exato. E eu faço um controle do movimento de flexão do joelho. Logo, o quadríceps, que é antagônico, ele faz uma contração excêntrica de freio. Nós usamos muito aqui no treino de foco extremo, né? Freio excêntrico, porque gera tensão para encurtar, mas o músculo alonga sob tensão. Freando o movimento causado pela gravidade e impedindo que o movimento seja rápido, acelerado. Que tem a aceleração dos 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Então, é um movimento conduzido, cadenciado, né? E isso é feito porque o quadríceps faz uma contração. Olha bem, meu irmão, galera. Sob tensão, ele alonga. Faz uma contração excêntrica, freando o movimento. Controlando o movimento causado pela gravidade. E depois, na fase ascendente, ele faz o efetivo contração concêntrica e aí estende o joelho. Então, tem a contração excêntrica do quadríceps, quando o joelho flexiona. E tem a contração concêntrica do quadríceps, quando o joelho estende. E tem a contração isométrica do quadríceps, quando o joelho fica estendido, para manter a posição do joelho. Então, olhem bem que louco e que massa. O quadríceps sofre ele. Freando excêntricamente. Logo na sequência, faz uma ação concêntrica e volta para uma ação isométrica. É bem solicitado o homem. É, o quadríceps não está pegando, professor? Pô, o quadríceps está pegando direto. Ou ora com uma função, ou ora com outra função. Mas ele está pegando direto ali com funções diferentes, dependendo da fase do movimento que nós estejamos analisando. Olha que legal isso aí. Show. Bom, agora... O exercício não é tão fácil assim. É, por isso que tem que ter uma estratégia. E essa estratégia é a metodologia que nós estamos passando para a galera desses quatro passos. Porque segmentando daí o exercício. Se eu olhar e quiser analisar tudo junto, é bem difícil. Aí fica mais complexo do que verdadeiramente é. É, que nem a gente vem citando. Porque eu acabo me confundindo, né? É, que nem a gente vem citando que a gente faz dos síbios ao complexo, né? Isso é importante. Não dá para começar definindo as articulações que está praticamente envolvidas, que é o quarto passo. E depois tentar definir a resistência. É. Não tem lógica, né? Exato. Tu não vai conseguir nem entender bem as articulações estaticamente envolvidas, que é o próximo passo que nós vamos ver, se eu não definir a resistência e a base de estabilização também. Então, são situações que tem que ser... Se completam, né? Do simples ao complexo. Por isso a metodologia aí do treino em foco que nós estamos passando para vocês. O primeiro foi o quê? Ver a resistência, ou as cargas resistivas do exercício, que são insignificativas para o esforço muscular. Depois, ver a estabilização corporal. E agora estamos na fase 3, que é ver as articulações dinamicamente envolvidas. Já dissecamos o joelho. E depois nós vamos ver as estaticamente envolvidas, que nós já falamos do joelho, que ele está ali estaticamente envolvido, né? Bom, beleza. Vamos lá. Então, está aqui o exercício, né? Agora perceba que quando eu flexiono o joelho, dá uma olhada no quadril. Vamos ficar com o olhar fixo no quadril. Opa! Olhadinha lá, ó. No ângulo entre coxa e tronco. Diminui, né? Diminuiu esse ângulo entre coxa e tronco, né? E depois, logo na sequência, volta a ficar mais ou menos uns 90 graus. Então, há uma alteração do posicionamento da coxa em relação ao tronco. Região abdominal ali, aproximadamente, né? Daquela região ventral ali. Então, o que acontece? Há um movimento do quadril. Claramente, aqui um movimento do quadril. Vejam bem. Aqui, ó. Houve uma flexão do quadril. E na volta, quando eu estendo o joelho, que volta a descer a coxa, há uma extensão do quadril. Então, tem um movimento dinâmico no quadril? Tem. Tem um movimento de flexão e extensão do quadril. Ele é bem menor que o joelho, mas tem, né? Ele não é um ângulo tão expressivo. Acentuado que nem o joelho. Tão acentuado. Ele é restrito, né? Ele é sutil. Relativamente sutil. Mas, se nós observarmos bem, flexão do quadril, extensão do quadril. Rapidinho, logo na sequência. Então, vamos lá. Agora, tem que raciocinar de novo com a gravidade. Quando eu estou nessa posição, por exemplo, onde eu estou com os joelhos estendidos, o quadril já se encontra flexionado a aproximadamente 90 graus. E a gravidade quer fazer o que aqui nessa situação? Movimento descendente. De pé, de perna e de coxa. Então, eu quero levar todo o membro inferior para baixo. Movimento descendente. E o membro inferior, a coxa em particular, o que ela faz aqui? O movimento ascendente, que é de flexão do quadril. Então, esse movimento ascendente de flexão do quadril é contrário. Olha de novo, é igual ao joelho. Agora, a lógica se mantém, né? É idêntico à situação anterior. A gravidade quer jogar, quer produzir o movimento descendente da coxa, pegando o segmento coxa, né? Porque nós estamos analisando o quadril ali. E o movimento é ascendente. Então, a resistência gravitacional quer estender o quadril, jogar a coxa para baixo, o movimento descendente é estender o quadril. E o movimento que ocorre, na verdade, é ascendente, é flexão do quadril. Então, qual é a conclusão? Agora, ela passa a ser óbvia, essa conclusão. Tem músculo atuando, né? Esse movimento do quadril, de flexão do quadril, é com a musculatura atuante ali. Porque senão, o quadril estenderia e não flexionaria. E aí, conhecimento de novo, básicos, né? Zoologia. Quais são os principais músculos flexores do quadril? Ipsuas, refimoral, sartói e tensão afastalata também. Colocar aí os cinco principais. Dependendo do ângulo, podem entrar alguns dos adutores ali, né? Mas, esses são os principais, dependendo do ângulo, estão atuando. Então, esses músculos... Que músculo está pegando, professor? Flexores do quadril. E tem forte aqui também, né? E aqui forte. Porque se nós fizermos um linkzinho com a biomecânica, por exemplo, se pegar o peso do pé, um exemplo, né? A distância do pé em relação ao quadril é uma distância bem grande. Então, aqui eu tenho uma alavanca de torque resistivo bem grande do peso do pé. Se eu pegar só o peso do pé. Se eu pegar o peso da perna, o centro de massa da perna e projetar aproximadamente nesse ponto, o centro de massa da perna, em relação ao quadril, de novo, tem uma alavanca bem grande. A coxa, que é o segmento que está mais próximo, se eu pegar o peso da coxa, pegar o centro de massa da coxa aproximadamente nesse ponto, é o segmento que está mais próximo. Mas, mesmo assim, tem uma alavanca razoável. Então, a alavanca do pé, a alavanca da perna, a alavanca da coxa, são alavancas bem grandes, principalmente quando o joelho está estendido. Então, para manter e fazer essa flexão, e para manter os flexores do quadril, estão atuando. E aqui, vamos fazer um spoiler já para o quarto passo de novo, porque quando eu me mantenho nessa posição, independente da flexão do quadril ou não, né? Quando eu me mantenho nessa posição, a gravidade quer estender o quadril. E eu me mantenho com o quadril em flexão de 90 graus contra a ação da gravidade. Então, os flexores do quadril, além de fazerem a flexão do quadril e agirem concentricamente, similar ao joelho, também similar ao joelho, lá o quadríceps no joelho, mantém-se em contração isométrica para manter a posição do quadril. Ele tem uma atuação bem parecida com o quadril, sabe? Bem parecida. Então, num primeiro momento, ele mantém a isometria, depois ele faz a flexão do quadril com contração com centro, depois volta a estender o quadril até os 90 graus para manter a posição, e esse voltar é movimento descendente sem ser acelerado. E quem está fazendo o movimento descendente de estender o quadril não é glúteo máximo, não é isquiotibiais. Não é. Por que eu falei de glúteo máximo e isquiotibiais? Eles são extensores do quadril, né? Mas não são eles, meu querido, que estão estendendo o quadril. Então quem é? É a gravidade. Que novidade que você veio falar. Que novidade que eu veio falar. Pô, não é novidade nenhuma. Então, a gravidade que está estendendo e os flexores do quadril fazem o quê? Controlam aquela extensão. Não deixam ela ser balística, não deixam ela ser acelerada pelos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Controla, conduz, cadencia. Então, os flexores do quadril, você pega lá o hílio-pessoas, o hílio-pessoas do grupo hílio-pessoas. O que acontece? Quando eu flexiono o quadril, eles trabalham concentricamente. E quando estende o quadril, eles geram tensão e alongam, controlando esse movimento excentricamente. Fazendo freio excêntrico do movimento. Se pegar essa ideia de freio excêntrico, eu acho que isso não está em livro. É uma ideia nossa que se torna, no nosso entendimento, mais didática para vocês entenderem. Se pegar essa ideia do freio excêntrico, vai embora. Vai conseguir interpretar bem. Então vejam bem a similaridade de quadril e joelho nas ações de movimento. E já demos um spoiler para os dois, lá para o quarto passo, que também atuam isometricamente. Então, o hílio-pessoas, por exemplo, ele está atuando isometricamente. Deixa eu botar no começo do movimento aqui. Vamos lá. Isometricamente, vai entrar dinâmico, dinâmico e isométrico de novo. E no dinâmico que tem o concêntrico e excêntrico. Então, isométrico, isométrico para manter a posição. Concéntrico, excêntrico e isométrico de novo, para manter a posição. Todos os músculos flexores do quadril, todos eles. Todos eles estão produzindo isso. Então começa a se tornar fácil, né, Caio? Ou pelo menos relativamente fácil. É, seguindo passo a passo ali, acho que é meio que a gente fez. Essa metodologia do treino em foco que nós estamos passando para vocês, ela é tranquilaça. Inclusive, essa metodologia nós estamos passando em alguns cursos aí do treino em foco pelo Brasil. Não sei quando que a galera está nos vendo agora. Pode ser daqui a um século, né? Daqui a um século, talvez o treino em foco pelo Brasil não esteja ocorrendo. Mas em alguns cursos aí, em algumas cidades do Brasil que o treino em foco tem visitado, né? Algumas cidades têm optado por esse curso, a gente leva esse curso. E aí, claro, aprofunda até mais, trabalha a questão do torque, trabalha a questão de insuficiência muscular, paradoxo de lombard, e aí vai, né? Tem outras situações que nós temos trabalhado aí no treino em foco pelo Brasil, né? Mas também esse conteúdo também faz parte. E aí a galera às vezes pede exercício para analisar. E aí nós, vamos analisar esse exercício aí. Então a gente, como é presencial, está com a galera ali, a galera às vezes pede, né? A plateia pede. Então vamos lá, vamos analisar esse exercício aí. Fica legal, fica legal. É um exercício, é um curso que fica bem interessante com a galera. Tem mais alguma articulação dinamicamente envolvida aí? Tem. Tem o movimento de abdução do quadril. Não tem mais uma articulação. É, só tem um movimento a mais. Mas o quadril faz outro movimento aí. E aí, nesse movimento tem um negócio legal. Diferente de todos os treinos. Esse movimento é que está ligado. De todos os desafios que nós fizemos até agora, esse é um negócio interessante de analisar. Olha só, eu faço uma abdução do quadril, né? Uma abdução do quadril e volto para a abdução do quadril. Vou rodar aqui de novo, ó. Isso na segunda fase ali do movimento, quando eu volto na segunda posição do movimento, dá para ver mais claramente. Fez a flexão, ó. Abduziu e aduziu o quadril. Claro que é rapidinho, né? É rapidinho porque eu não estou conseguindo manter muita posição, não é? Faz rapidinho para dar um efeito para sacanear a galera. Não é isso, é porque eu estou apanhando para fazer. Se fizesse mais tempo ali, eu não conseguiria. É o que tinha para hoje para fazer, né? É o que tinha para hoje. Então, aqui, ó. Abdução e adução do quadril. E não é a gravidade que está fazendo a abdução e adução do quadril, porque a gravidade nós já vimos, é para baixo. Aqui o movimento é no plano transversal. E não tem resistência contra os movimentos. Então, é uma abdução transversal do quadril e uma adução transversal do quadril. E não tem resistência e o movimento não é feito pela gravidade. E aí, como é que se faz a abdução? Os abdutores do quadril vão produzir. Só que o grau de esforço dos abdutores... É menor, né? Mínimo, porque a resistência é do ar. Resistência ali é do ar. E ela é desprezível para esse tipo de movimento. Se fosse na água, a resistência da água, arrasta, aí já é outra situação. Mas aqui, então, é uma resistência mínima. Então, musculatura para abduzir o quadril, glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face à lata para abduzir. E abduzir o folto aduzir. E para aduzir os adutores do quadril. Todos os adutores, grácio, pectínio, falando do mais longo e mais curtinho. Aí vem os adutores. Adutor curto, adutor magno e por aí vai, né? Então, toda musculatura que trabalha na abdução e toda musculatura que trabalha na abdução. Agora, o lance legal aqui de analisar é o seguinte aqui, ó. É o fator inércia, né? A força de inércia. Inércia não é só quando está parado, não. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento se nenhuma força agir sobre ele. Então, veja bem. Quando eu começo o movimento de abdução, são os abdutores que vão participar, óbvio. Só que quando eles começam a fazer o movimento de abdução, se criou uma força de inércia ali. Isso tende a continuar em movimento se nenhuma força agir sobre ele. Para parar o movimento de abdução, os adutores vão ter que agir, gerar uma mínima resistência, porque, meu, o esforço ali, como eu disse, é a resistência do ar. Eu faço a abdução, gera uma força de inércia e os adutores vão ter que agir para frear o movimento e voltar com o movimento aduzindo. Então, essa é uma diferença em relação aos exercícios anteriores. Não tem a gravidade produzindo nenhum movimento aqui. A resistência do ar, desprezível, gera-se uma força de inércia ali. O corpo em movimento tende a continuar em movimento se nenhuma outra força agir sobre ele. E aí tem que fazer o freio dos adutores. Vão agir, então, excentricamente os adutores, freando. Claro que uma contração extremamente leve. Mas excêntrica e aí volta com o concêntrico. Os abdutores trabalham só concentricamente abduzindo. E aí eles freiam um pouquinho o movimento quando está fechando também. Eles atuam para evitar, por exemplo, porque aí criou-se uma força de inércia para aduzir. E aí, para frear aquela adução, os abdutores freiem. Então, tem dois momentos distintos ali da contração concêntrica e excêntrica. Isso que é o diferentão desse exercício em relação aos outros desafios que nós fizemos até agora. Tá, e os e agora? Será que nós dissecamos aí todas as articulações dinamicamente envolvidas, né? Não. Foi tudo, né? Sim, sim, sim. Foi tudo. Tem um movimentozinho glenumeral, mas desprezível ali que o tronco se movimenta em cima de glenumeral, né? Mas é mais fazer o ajuste do centro de gravidade. Porque eu flexiono o joelho, o centro de gravidade se desloca para trás. Eu estendo o joelho, o centro de gravidade se desloca para frente. E aí, com uma base de apoio, como ela é lateral, olha a base de apoio 82 agora, ó. Com uma base de apoio lateral, até na live de domingo foi legal. Tem um cara que diz, ah, é por causa do efeito pêndulo. É bem isso aí mesmo. Quando eu estou com o joelho estendido, o centro de gravidade se deslocou para frente. Vai estudar biomecânica para ver isso aí. Vai procurar os vídeos do treino de foco, vocês vão entender esse efeito do centro de gravidade aí. Quando eu flexiono o joelho, o centro de gravidade vai para trás. Então, ele muda de posição. E o detalhe, para eu me manter equilibrado aqui, o centro de gravidade tem que estar sobre a base de ostentação. Que ela é bem pequena, nós vimos no item 2. É a área da mão ali, das falanges distais. Então, quando eu mudo flexão e extensão do joelho, o centro de gravidade se desloca. E para voltar a equilibrar sobre uma base de ostentação que é pequena, ele deve ter a projeção sobre a base de ostentação. O que acontece? O tronco se movimenta um pouquinho. Tem que reequilibrar. Tem que reequilibrar. E aí tem um movimento de pêndulo do tronco, né? Para frente um pouquinho, para trás um pouquinho. E ele faz um ajuste. Mas isso é mais para manter o equilíbrio. Não é um esforço muscular. Isso acaba causando um leve movimento em glenomeral. Beleza? Então, é um pêndulo gravitacional por deslocamento do centro de gravidade. É um efeitozinho de biomecânica que tem que se observar devido aos torques gerados ali. Pelo joelho estendido e joelho flexionado. Beleza. Seguindo. Dissecamos item 3. Que músculo está pegando, professor? Pô, tem coisa, hein? Um monte, né? Podemos falar assim, ó, glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da fóssia lata, por exemplo, está pegando, mas bem pouco para abduzir o colímpio. Está pegando. Ah, o exercício vai ser de fortalecimento de glúteo médio, glúteo mínimo e tensor. Lógico que não, porque o esforço é baixo. Lógico que também o exercício não vai ser para fortalecimento, por exemplo, de adutores, porque o esforço também é baixo. Mas estão ali, estão atuando esses músculos. Nós estamos dissecando o exercício do ponto de vista cinesiológico, né? Claro que aí, se nós verificarmos esforço, o quadríceps está num esforço bem grande, até numa posição ali de relação curva-cumprimento bem desvantajosa para ele, porque ele está encurtado no quadril, encurtado no joelho, totalmente encurtado no joelho, por estender totalmente o joelho. O reto femoral do quadríceps, né? E fortemente encurtado no quadril. Então, ele está apanhando para caramba, porque a relação curva-cumprimento para ele é desfavorável. Bom, essa é outra situação, né? Os flexores do quadril também também. E aí, os flexores do quadril são os que estão mais apanhando ali, para fazer essa posição. Então, se esse exercício treina algum músculo, nós podemos dizer, ah, os flexores do quadril. Bem intenso. E um outro aí, que depois nós vamos discutir o equilíbrio da pélvica, e um outro músculo aí, que também pega legal. Estaticamente envolvidos, quarto passo agora. E agora? E agora, agora tem que ver. É mais difícil, né? E agora é mais difícil, mas tem um que está na cara aqui. A galera olhando aqui, olha, o seu exercício está na cara. Na verdade, até dois estão na cara. Um estabilizando o cotovelo e o outro estabilizando o ombro ali. Porque está marcado aqui no meu desenho do braço ali, o tríceps brachial. Porque percebam bem que a tendência da gravidade é fazer o que no meu cotovelo aqui? Flexionar o cotovelo. Flexionar o cotovelo para jogar o corpo para baixo. Aquela questão lá do item 1, né? E nós podemos ver que quando eu começo o exercício, eu termino também, eu faço uma pequena flexão, mas aí eu tomo para trás, né? Agora, quando eu começo o exercício, eu me encontro com o cotovelo semiflexionado, aí eu estendo o cotovelo e mantenho aquela posição. Para manter essa posição com o cotovelo estendido, é contra a ação da gravidade, o tríceps tem que atuar e ele está marcadinho aqui no braço. Assim como o deltoide também para estabilizar o ombro com aquele balanço, que nós falamos do pêndulo do tronco. Então, também tem ali um certo trabalho do deltoide para estabilizar um pouco, evitar que aquele pêndulo, devido à mudança do centro de gravidade, se altere muito, né? Certo? Tranquilo. Então, duas articulações estaticamente envolvidas aqui no exercício, e o tríceps não é pouco envolvido, não, porque ele vai ter que sustentar todo o peso do corpo para manter esse cotovelo estendido, todo o peso do corpo, e alterando o posicionamento do centro de gravidade, para frente e para trás, quando é o movimento do membro inferior, flexiona, estenda o joelho e quadril, né? Então, o tríceps tem uma pegada aí... Bem forte. Bem forte também, tá? De forma isométrica, né? De forma isométrica. De forma isométrica. Porque para estabilizar, é contração isométrica. Qual é a função muscular ali? Estabilizador. Boa. Tu já me observou aí que eu estava esquecendo de falar. Show. Mas tem uma tendência de movimento que é essa aqui, ó. Eu não estou nem aí, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu não estou nem aí. O que que acontece? Quando eu estou nessa posição, a gravidade quer jogar o peso do meu corpo para baixo. Então, se eu mantiver os membros superiores estáveis e o tonco descer, vai acontecer isso. Eu vou elevar as escápulas. Na verdade, as escápulas vão estar paradas, mas como o tórax desce, o movimento que ocorre é de elevação escapular. Então, para manter essa posição contra a posição de elevação escapular, então, percebam bem, ó. Eu estou sobre a base de sustentação das duas mãos e só. E a gravidade quer jogar o meu corpo para baixo. Olha o item 1 e 2 aí, ó. Importantíssimo para analisar agora. E nessa situação, jogando, por exemplo, o meu tronco para baixo aqui, mantendo a estabilização corporal pela base de sustentação nas falanges distais, mantendo o cotovelo estendido pela estabilização do tríceps em isometria, o que acontece nas escápulas? Se eu liberar o movimento escapular, o tronco desce e as escápulas ficam paradas. E o tronco desce. Esse movimento, escápula-tronco, e o tronco descer, é a mesma coisa que o tronco ficar parado e a escápula subir. Só que aqui é uma encadeia cinética fechada. Então, eu tenho uma elevação escapular. Tem uma tendência de elevação escapular. Eu não tenho uma efetividade da elevação escapular. Então, é uma tendência. Por que é uma tendência? Porque tem músculo estabilizando esse movimento. Ou evitando que esse movimento aconteça. Evitando como que esse movimento aconteça. Contra a ação isométrica. Exatamente. E quem é? E quem? Quem é o cara? Quem é o culpado? O cara aqui é o antagonista à elevação escapular. Porque se eu não quero permitir que a elevação escapular ocorra, em cadeia cinética, em cadeia fechada aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contrair o antagonista. Não para ele produzir o movimento de depressão escapular, mas ele contra a ação isométrica, ele evita a elevação escapular. Então, nós temos aí fortemente sendo acionados aí trapézio, região inferior, que é depressora escapular, em forma isométrica. O serrátio anterior, principalmente as fibras inferiores, que também tem um poder vetorial de depressão escapular, também vão estar atuando aí. Peitoral menor vai estar atuando aí. Só em escapular, até o peitoral menor. Porque se olhar o peitoral menor, ele é abdutor escapular, ele é depressor escapular e ele faz o slice anterior também da escapula. Então, vamos pegar no que interessa aqui. O peitoral menor é depressor escapular também. Ele pode fazer a depressão escapular. Quando ele contrai junto com o trapézio inferior, ele joga a escapula para baixo. Contraindo pela frente, fazendo a tendência do slice anterior. Mas por trás do trapézio inferior, a escapula desce. Então, em conjunto, um trabalho sinérgico, ele tem o poder de depressão da escapula. Então, o peitoral menor entra nessa paradinha aí também. Só que aí o úmero também, quando eu faço um movimento de depressão, elevação da escapula, o meu úmero, ele se movimenta também. Não tem como movimentar a escapula e o úmero não ficar parado. Só se luxar a articulação glenomeral. Como o úmero se movimenta também, tem músculo que auxilia o úmero a deprimir, fazer o movimento junto com a depressão escapular. E aí, peitoral maior, fibras inferiores, ajudam o úmero a fazer esse movimento descendente. E aí, claro que a escápula deprimindo. E o latíssimo do dorso também. Esse é forte. E aí, o latíssimo é um carinha que está ajudando pra caramba pra manter essa posição aqui. Então, o latíssimo, o peitoral maior, principalmente as fibras costais, as inferiores, fazem no úmero, porque a conexão é no úmero, não é diretamente na escapula, e indiretamente ajuda na escapula. Perfeito. Traciona o úmero pra baixo, faz o úmero jogar pra baixo, e isso faz com que a escápula deprima também. Como a ideia aqui é que o esforço da gravidade tende a elevar a escápula, essa contração isométrica do peitoral, porção inferior, do latíssimo, né? Ajudam lá no úmero a manter a posição, e aí tem os outros músculos que vão atuar diretamente na escápula pra estabilizar a escápula. É um sinergismo gigante. É um sinergismo ali de ação isométrica bem grande ali pra manter a estabilidade daquela escápula, né? Olha só, pra manter a estabilidade escapular e não deixar que o tronco desça. Que músculo tá pegando, professor? Eu até esqueci já isso. Você vai listar, vai se enrolar. É, tem que anotar, porque tem músculo no joelho, tem músculo no quadril, tem músculo no cotovelo, tem músculo no ombro, tem músculo nas escápulas. E pra fechar, uma videoaula longa, e quem tá nos acompanhando até agora é quem quer entender. A galera que quer aquele negócio só pra passar tempo, já vazou desse vídeo há horas, né? Agora, vocês que estão nos acompanhando até agora, parabéns, parabéns porque querem realmente aprender. Não por estar nos acompanhando até agora, né? Ouvindo aqui um frango e um cabeludo lá falando, também não tem muito. Mas por estarem buscando a interpretação, o conhecimento. Nós estamos passando uma forma de análise, uma proposta nossa. Não é a única forma de fazer, mas é uma forma de fazer. Bom, então é isso. Tem mais coisas? Mas só tem um detalhe. E esse detalhe, ele é sutil. E se não se ligar, ele passa desapercebido. Se vai aqui no João Moura, aqui nesse cidadão aí, fortão, bonitão, né? Meu, de fortão não tem nada, mas talvez, acho que nem de bonitão, acho que aqui eu me enganei e feio. Mas tudo bem, se vai nesse cidadão aí e faz uma anatomia palpatória na região abdominal desse cidadão que tá fazendo esse exercício aqui, tem uma contração isométrica pesada ali naquele reto abdominal. Então, se vocês fizerem o exercício, eu pedi pra um colega de academia, um colega de faculdade, fazer o exercício de palpar a região de abdômen, tá pegando. Pô, mas até agora não falamos de reto abdominal. Por que que tá pegando? E aí que vem, por que que tá pegando? E aí que vem a explicação que ela é sutil e tem que estar ligado no seguinte. Quando nós observamos os flexores do quadril, eles também são anteversores da pélvica, também faz a tilt anterior da pélvica. Roda pra frente. Agora observe a minha pélvica, foquem a observação na pélvica durante a execução. Vê se ela se movimenta. Vê se ela entra em anteversão, na verdade, aqui não dá pra ver muito bem, devido à camisa aqui atrás, pra ver a curvatura da lombar. Mas se observar bem, dá pra ver que aqui a região da pélvica não se movimenta. Tá bem estabilizada, né? Ela se mantém estável. Então, quando o hílipsose, nós já falamos que o hílipsose entra forte aqui, o reto femoral entra forte, sartórico, porque eles são os flexores do quadril e tem uma alavanca enorme aqui, nós já tínhamos falado disso. Então, quando eles entram em ação fortemente, a tendência deles de fazer a tilt anterior da pélvica é enorme, é gigante, mas a pélvica não roda pra frente, ela não faz a tilt anterior, ela não inclina pra frente, ela se mantém estável. Por quê? Porque quem faz a tilt posterior bloqueia isso. Quem faz a retroversão bloqueia a anteversão. E aqui, no caso reto abdominal, oblico interno e externo, que são também retroversores, além de fazer outros movimentos, mas agora vamos focar na retroversão, eles contraem a isometria, impedem que a pélvica entre em anteversão. E aí estabiliza a pélvica pra ter um ponto estável pra iliopsoas, pra reto femoral, pra sartório, poder atuar numa pélvica extremamente estável. Mas ela está estável, e sem rodar em tilt anterior, porque o reto abdominal e o oblico interno e externo estão atuando em isometria e estabilizando. Isso fica mais intenso pro reto abdominal, porque os outros retroversores não podem agir, né? Pro tilt e os cutiais, porque senão a flexão no quadril não ia acontecer. Boa, bom raciocínio. Porque quem é retroversor da pélvica, quem faz tilt posterior, reto abdominal e oblicos ali pela frente, né? Transverso um pouquinho. E lá atrás na pélvica e parte inferior tem glúteo máximo e os isquios tibiais que são retroversores. Só que como eu estou com o quadril flexionado e hora flexionando e voltando a estender, e quando estende é a gravidade que estende, nós já analisamos isso. Não tem como o glúteo máximo e os isquios ajudar nessa manutenção da posição da pélvica, porque eles têm que estar em hora, eles são antagônicos, o movimento tem que estar relaxado pra permitir. Porque se eles contraírem pra estabilizar a pélvica, o movimento não sai. Aí não sai o movimento de flexão e extensão do quadril, não consegue executar lá. E vai estender o quadril, ajudando a gravidade, não é isso que tem que acontecer. E até tem que flexionar o joelho, a gente já viu que a flexão é gravitacional, e depois tem que estender o joelho, os isquios tibiais tem que permitir isso. Quer dizer, é um efeito ali que os outros retroversores não tem como contribuir. Então sobra pra quem? Retro abdominal é oblíquo fortemente. Fica solitário ali na situação. E aí... E por isso que o bicho pega. E o retro abdominal é pra que sim. Porque flexor de quadril pega pra caramba e pega os estabilizadores da pélvica, evitando a anteversão. Os ventrais ali, retro abdominal e oblíquos. E por isso que muita gente não consegue fazer o exercício. Não é pela esforça pra abduzir, aduzir, ou às vezes nem é o esforço de estabilizar escápula, ou manter o cotovelo estendido. O problema está lá no quadril mesmo, porque ali o torque resistivo se torna muito pesado. Muito pesado mesmo. E exige muito do retro abdominal também. Assessorado pelos oblíquos. Então essa, galera, é a análise detalhada, um passo a passo detalhado, buscando ensiná-los a entender como é que se faz esse processo. Não quero aqui simplesmente o e o Caio analisar o exercício. É ensinar vocês a fazer. Por isso que foi passo a passo, por isso que essa videoaula é longa, e por isso que poucas pessoas ficam até o fim. Mas o Brasil, o brasileiro é assim. Não adianta. Quando aperta, que o negócio demanda esforço, muita gente vaza. E por isso que pouca gente consegue, às vezes, evoluir. Vocês que estão nesse vídeo até agora, meu aplauso pra vocês, porque vocês são desses poucos brasileiros que mesmo exigindo esforço, vocês estão lá, porque vocês sabem bem o que querem, e por isso que vocês estão assistindo esse vídeo até o final. E eu espero, eu e o Caio, ter contribuído aí pra que vocês tenham entendido uma análise de um exercício diferentão, complexo em termos de que músculo está pegando, e diversas funções aí ocorrendo. E pra isso nós precisamos lançar a mão de alguns aspectos da física e um aspecto específico aí da biomecânica também, pra fazer uma dissecação cinesiológica aqui. Foi o que nós fizemos e esperamos ter contribuído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí